Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais uma novidade, rapaziada, hoje eu vou tá trazendo uma partida muito top aí pra vocês Eu já vou falando logo aqui de cara que essa partida aí é gravada Porque mano, foi de uma hora pra outra que eu coloquei pra gravar, sabe por quê? Porque eu entrei na mesma sala que o Crush Fox, o Magnata Lucas, o Surita e a Gody Emily Mano, essa sala veio premiada, parece até sala personalizada, mas isso aí não é uma partida ranqueada Isso aí foi no horário das 7 horas da manhã, onde eu acordei cedo aí, falar a verdade pra vocês Eu nem dormi desde ontem aí, só jogando, tentando subir na ranqueada aí, eu tava quase pegando o Diamante 2 E vocês vão ver o que aconteceu nesse vídeo, beleza? Acabei caindo na mesma sala que o Crush, mano, você tá doido E você sabe, quando a gente cai nessas salas assim, o pessoal quando vê esses caras aí que jogam muito bem Tipo o Crush Fox, o Magnata Lucas, esse pessoal todo aí, todo mundo gosta de camperar, né? E a gente fez a mesma coisa, cair mais na Factory pra dar aquela bela camperada Sabendo que ninguém ia querer cair na Factory, porque Factory é um lugar muito sem lute Pra gente também tá tretando no começo De lá da Factory a gente veio a lutear Push Knock E nesse lute de Push Knock a gente acabou encontrando Um squad feitinho, mano, na casa do meio ali Vocês vão ver já já Tem um squad feitinho ali na casa do meio Eu quase dou uma bugada aí Feia Quase acabo dando mole, porque eu apertei na mira sem querer Enquanto isso eu vou só luteando de boa Só procurando aquele lute maravilhoso Achei um gelinho aqui, é melhor do que colete 3 Eu prefiro 3 gelo do que o colete 3 Porque se eu tiver de colete 3 e não tiver gelo, não vai adiantar nada E como vocês podem ver, já consegui 2 gelos A safe fechou em nós, tá suave na nave E agora aquela mira daquela bugada deliciosa Eu buguei no meio de nada, só que eu saí correndo aí E se aquele squad me raja aí Eu já tomei nas costas aqui do maluco O maluco tava ali na casinha do cachorro Meu amigo ali, Glauco, já mandou o lanço ali GG Coitado ali dentro da casinha Não tem nem como nem rar o lanço nesse maluco aí Ele liberou o token dele aí, vocês vão ver Colute vai vir muito bom E vai sobrar um colete 3 pra mim Peguei acabando Acabei pegando uma mochila, panelinha Tinha esse casinha aí também Pra dar aquele apoio Pegamos um kitzinho, coronha 3 GG Viu GG o token do meu brother aí, o Glauco Um salve pro Glauco também Que a partida foi insana, rapaz Essa partida foi muito insana Vocês vão ver aí no decorrer Então assista até o final, mano E se você não for inscrito no canal aí Já se inscreve Não esquece de deixar aquele like Pra fortalecer o canal, beleza? Rumo a 40k, rapaziada Só bora, mano Vamos que vamos A partida foi muito insana Foi muito louca E a gente camperou demais, mano Camperou muito Tinha Tinha muita gente, cara Ficou muita gente Viu, pra vocês verem aí Primeira safe Morreu só 9 peão 41 maluco Viu Você tá doido Nesse momento aí, ó Eu vou dar aquela voltada Vocês vão ver que eu vou dar aquela voltada Isso, porque o Glauco falou que tinha derrubado um lá Mas eu peguei Não, vamos deixar pra lá Vamos sair fora Que não vale a pena A gente tá trocando no começo agora Pra depois a gente tá todo quebrado Sem colete, sem nada A gente veio aqui pra Factory Viu lutar A ver se sobrou algum lute bom aí Não tinha nada de bom Só Só passando o tempo Só comendo o tempo Só na manhã do Birulei Be safe, safe Já lutamos aqui tudinho Vamos dando aquele pelé Aquele rodeio gostoso Daqui a pouco Você vai ver o moleque matando aí, meu filho Você vai ver o moleque matando aí O crush Tem um carrinho aqui azul Não vai pegar Você vai dando mesmo Pra não tá revelando nossa posição De graça, né Só na hora da trocação mesmo Vocês vão ver aí que não vai descendo Peço desculpa aí Que eu tô um pouco gripado também Peço desculpa pela minha voz Beleza, rapaziada Mas eu tô narrando aqui Esse vídeo por cima Não sou muito bom em fazer isso Mas espero que vocês entendam aí Beleza Porque vocês reclamaram muito Porque eu tô fazendo vídeo com música Vocês falam Ah, Fabrício Música não leva a nada Faz vídeo narrando Pelo menos Não sei o que Então Tô narrando aqui pra você Beleza Vimos aqui na escola Damos aquela entradinha marota Não sei nem narrar Mas eu tô narrando Beleza Vamos lá, rapaz Tentei dar aquela Bugada de mira ali Pra ver se tem alguém Esse cara aí Que acabou matando um ali Eu não sei o nome dele Mas ele tava no squad do 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 crush, mano Tava no squad do crush Ele tava matando mais Que a miséria E ele O crush E o surito Tava matando muito E o Magnata Lucas também, mano Vocês vão ver Vocês vão ver aí Lutamos essa casa aqui Foi bom Não veio ninguém pra cá Essas casas assim É dificilmente um squad Querer cair aqui, ó O não sei quem Matou o Magnata Louca Você viu que o Magnata Louca Já morreu Do squad do crush Então Só restam três O crush O surita E eu esqueci o nome do outro Supremo aí 4K crush Matou com um tiro na cabeça Vocês viram aí, né O moleque tá brabo, meu filho Não sei se tá de preciso Ou padrão Mas eu sei que o moleque Tá rasgando Tá rasgando muito Vamos dar aquela bela Camperada aqui em cima Dessa casa Só na marotagem Segura na doze Na mão Se o maluco subir Só vai tomar uma na cabeça Que vai ficar doendo Só bora Dando aquela Andeadinha abaixada Rapaziada Também tô sem o som do jogo, mano Porque eu botei pra gravar De uma hora pra outra Aí como eu falei pra vocês Foi muito rápido mesmo Muito rápido mesmo E eu resolvi Tá gravando aí pra vocês Pra você não ficar sem vídeo também Beleza, galera? Olha lá, mano Se liga só Nesse momento Tem um squad aí embaixo Da casa A gente ficou Eu fiquei bem posicionado Eu e meu colega ali O Rodriguinho Salve pro Rodriguinho também E eu esqueci de falar A vocês, galera Que a gente entrou Com um squad com menos um, mano O cara tava com internet De padaria aí E não conseguiu Entrar na sala, galera Só ficou nós três Pra você ver A complicação que teve Ainda a gente, hein, rapaziada Mas mesmo assim A gente conseguiu segurar Até o final Vocês vão ver aí, mano Se liga que tem um squad aqui embaixo Só querendo subir A gente bem posicionado Eles ficaram trocando de arma Pra zoar nós Eu falei com meus squad também Fica trocando de arma aí Pra tirar onda Troca de arma aí Pra tirar onda Pra ver se ele sobe E nesse momento Eu vou dar um tirinho de doze Esse tirinho de doze Que eu vou dar É pra eles se ligarem Que eu tô de doze, né, mano Se eles querem subir Vai ser osso Vai ser osso pra eles Se eles querem subir Olha lá É agora esse momento aí Que eu vou dar um tirinho de doze Olha lá Dei um tirinho de doze Carreguei Pode vir, meu parceiro Chamei pro fight Se quiser vir, vem Quer vir, vem, papai Não mosca, não Chamei ele pro fight Se ele subir Já sabe que vai tomar na orelha Vai tomar na orelha mesmo Meu querido Então não vem, não Não mosca, não Tá lá embaixo Tá só arrudindo Querendo subir E eu só de boa Só esperando, fi Só esperando Os moleque morrendo aí 34 viva O 4k crush Matou mais um O moleque já matou uns três, pivete Já matou uns três E eu só não aguardo Pra pegar ele no finalzinho Só não aguardo Pra pegar ele na butchaca Crush joga demais Cê é louco, crush Salvamos, galera Olha o Surita aí Matando também Fazendo aquele Estrago eles dois, mano Surita e o crush aí Tá matando muito Fala, mano Quero ver quando eu pegar vocês Vocês vão me matar desse jeito Dê mais um tirinho de doze aí Pra eles se ligarem Os 4 tá lá embaixo Esse é o momento Que eles dão um pé daí Nós dá aquela olhada De volta A 6 fechou um pouquinho longe Temos que pegar a posição Olha, tem a cara da máfia Também na partida, rapaziada Pra vocês verem Como essa sala Veio premiada, meu filho O cara da máfia Acabou matando Não sei quem ali Não viu o nome direito Tá passando muito rápido E a gente agora Vai resolver descer Pra pegar a posição Mandamos o Rodriguinho Ir de couve na frente E eu vou no fundo dele aí Vou pular por cima dele Porque se os caras Tiverem lá embaixo A gente arrebenta Olha aí Só dando aquele saque Esse Esse sapo aí Loupo Vou matar ele aí Vocês vão ver Só vou dar tiro Na cabeça dele, mano Ele vai ficar moscando Lá no gelo Eu vou dar um tiro Na cabeça dele Esse é o momento Que nós resolvem descer Mandei o Rodriguinho De couve na frente E eu atrás O Glauco Tava de lança É isso mesmo O Glauco Tava de lança Por isso A gente foi na frente Pra dar a cobertura Pro Glauco Descer com lança Caso o squad Esteja aqui embaixo Dê aquela olhadinha ali Pra ver se tem Ninguém na escola Tem ninguém na escola Pulei a armada Aqui É lógico, né E vamos buscar safe Ó o crush Matou mais um aí Com tiro na cabeça O moleque Tá dando Só rajada A monstra Só rajada A monstra Meu parceiro Rapaziada Se você não estiver Gostando da narração Peço desculpa É porque Mano Eu sou muito bom Em fazer isso Mas é melhor Do que eu estar Colocando música Eu tenho certeza Porque vocês não Curtem muito música Então é melhor Eu estar narrando Mesmo Sabor Esse momento A gente viu O squad lá em cima Acho que era o squad Do crush Que tava todo lá Posicionado Lá em cima Lá em cima Não sei se deu Pra vocês verem A gente fica aqui Na negativa Não vale a pena Trocar Três gelos só Mesmo o squad Não tava todo Completo com gelo E a gente não resolveu Trocar esse momento Pegar uma negativa Aqui Pra pegar uma boa Posição E vamos camperar Dentro de uma casa Eu tô de capa 1 Os caras me pegam Me quebram todinho Só um tiro De grosa Acho que já era O crush tava matando De grosa Consequentemente Ele pegou Toque de recompensa Matou o primeiro Pegou o toque de recompensa E já veio Brotando na base Com meu brother Também grau Que tá de grosa Vai ser grosa Contra grosa Só vamos Naquela temporada O moleque falou Vamos pegar a casinha aqui Aí eu Bora Só bora Vamos segurar os pontos Vamos segurar Já faltava Faltava 13 pontos Pra pegar o diamante E dois Isso mesmo Faltou 13 pontos Pra pegar o diamante E dois E olha O cara matou Um cara do squad Do crush Quase eu morro Pra mina Vocês vão ver Vocês vão ver A sorte Que eu não entrei Se eu entro Dentro dessa casa Meu colete Já era papai Já era papai Dei sorte Que não entrei Na casa Vim pro lado de fora Vim essa outra mina Me assustei Mas era do meu brother Só vão ver Dando aquela Carperada A safe Sempre trola Mano É muito incrível Isso Que a safe É de mal de mim Cara É de mal de mim Do meu squad Rapaziada A safe Sempre fecha Longe de nós Vocês vão ver Que ela fechou Uma pontinha De nada Em nós E a gente Resolveu Ficar aí Até ela encostar Em nós Você ficou Adiantado no mapa Pra ver Se nós Tava safe E descobri Que nós Tava fecho Dá pra ver Pelo Arning Ali também Que tava vermelhinho E a contagem Tava branca Nesse momento Meus colegas Tenho avistado um cara Eu não tinha visto ainda Ele tá falando Que tava naquela Casinha ali embaixo Naquela casinha De madeira Eu não vi Eles tentaram Rajar aí Eu não vi Fiquei de boa Na minha Só Só na sureta Só camperando Só dando Aquele saquinho E vamos ver A Danja aí Comendo no seco Os moleque Rajando Os moleque Rajando Eu sem ver ninguém Até o momento Que vai passar Esse quadro aqui embaixo Vocês vão ver A Dodice Rapaziada Olha o tamanho da safe 24 peão vivo Squad É normal Isso acontecer Claro Já peguei Partida com 34 vivos Nessa safe Ou mais Ou mais Rapaziada Sempre assim Eu tinha avisado O maluco lá E tentei rajar ele Dei uma rajadinha Pá de famas Infelizmente Não deu pra bugar Minha fama Estava de coreia 3 Mas não bugou Porque bateu Na panela dele Ali também Panela ajuda demais Defender a budinha Que panela é essa Meu filho Botei a 12 na mão Pensei que o maluco Ia subir Passou direto E olha a rajada Que eu vou dar nele Por pouco Esse maluco Não caiu Galera Olha a rajada De fama Um tiro Um tiro Ele caia Ele pegou O couve da árvore E vai sair fora Vocês vão ver Que eles vão querer Pegar a posição Na safe E vai querer sair fora Eu vou tentar Arrumar aquela granadinha Arrumei a granada Sai fora Pra não tomar HS Ainda tomei Uns tiros aí Fiquei com 137 de vida Eu tava só com 5 kits Pra você ver Que a situação Tava muito boa No mínimo A pessoa tem que andar Com 8 8 a 9 kits Rapaziada Eu gosto de andar Com 8 a 9 kits Pra dar aquele Suporte maroto Vocês viram Quando eles tão ali Na casinha de madeira Se liga só Quando eles saem Eu não sei Eu não entendi A lógica deles Eles vão pegar o aberto Se liga só Rapaziada Quando a safe fechou Eles já queriam Andar safe Mas eles tinham O surita matou Mais um aí Você viu que o surita Tá matando Mais que a telebrosa Eles tinham Que pegar a direita Pra pegar a curva Dessa casinha Pra não rajar eles Mas se liga Eles pegam o aberto Ó lá Pegou o aberto Aí eu ragei Tirei 15 e 3 ali Tome Liberei um dano bom nele Ele piscou Liberou dano em mim também Tá paradinho lá no meio Se eu estivesse fora dessa casa Já tinha dado um HS nele Botou gelo Pro amigo não cair Infelizmente O amigo vai cair Que eu vou derrubar Se liga só Derrubei um HS é C3 Derrubei outro Matei os dois Tiro na cabeça Fabrício matou o lopo Como eu falei Aquele lopo no começo lá Só nessa brincadeirinha Levei dois aí Pro cachote É Como eu tinha Pegado as primeiras Aqui do jogo É Tinha meu Meu token ali Agora se liga Como eu vi Como eu vi que tinha motoque Nossa Não vou perder motoque Fui com a cara aberta Tudo felizão Pulando Quando pensar que não Surita Toma Olha o que Surita fez Só deu uma papai Surita só deu Uma rasgada em mim Galera Olha só Olha só Fiquei todo felizão Que ia pegar motoque Surita matou STT Fabrício Disca Aí sobrou meus dois amigos O Rodriguinho e o Glauco Coitados Ó Mano Ficou sem reação Coitado Não conseguiu colocar gelo Tomou nas costas Vai morrer O Rodriguinho também Não durou um segundo Depois dele Olha só Mano Olha só A criança aí Olha o Crush Olha o Crush E o Surita Morreu pro Surita Olha o Crush Já matou 5 Olha a quantidade de likes O moleque já tá na partida 12 likes Peão O squad dele morreu Que era o Magnata Lucas Acho que é isso mesmo E o It Supreme É esse mesmo Que eu falei que tinha morrido Lá no começo do jogo O Supreme E eu aí Todo loucão Nossa sem acreditar Só tirando o print Tirando o print do Crush Aí 4K Crush Jogou demais Tá de grossa Coletezinho 4 blindado K para 3 Vocês vão ver Que o moleque raja Moleque raja demais Ele e o Surita Joga demais Galera Se liga só Mano Só aí Dando contenção Ao Surita O Surita Só de boa Ali na casa Ele vai tomar Uma rajadinha E vai usar kit Se liga só Rapaziada Jogou demais O Crush Joga muito Galera Você tá doido Viado Se liga só Rapaziada Olha só Essa rasgada Um tiro Aquele maluco Caia Um tiro só Rapaziada Aquele pião Não foi pro saco Olha a rasgada Do moleque 33 Tava sem colete Já coitado Aquilo ali foi pro saco Ninguém vai salvar Você vai ver que a safe Tá vindo Eles vão adiantar safe Olha a quantidade Tinha 14 vivos na safe Agora tem 13 vivos A última safe 13 vivos Agora tem 11 vivos Tem mais ou menos Dois esquadras Vivos E eles dois aí Separados O esquadra dele morreu Já tá com 14 likes O moleque Joga muito Se liga só Vai tentar subir capa Ali em cima Naqueles dois caras Ali na casa Arrumaram granada Ele arrumou granada Olha a bomba Bum Morreu 4 Crush Matou Na granada Já vai 7 Mano Já vai 7 Tu versus esquadra Aí Os dois parceiros Dele morreu Olha só Já tem um tiro Naquele pião Ali Já sabe a posição dele O Surita Tá lá na frente Fazendo a parte dele E olha só agora Olha só esse avanço 9 caras vivos Contra eles dois Olha o Surita O Surita avançou Vai o crush O crush adiantou Na calma Na paciência Não esperou o gás vir Olha isso Tentando rasgar Tentando subir capa Não conseguiu subir capa Ali Puxou MP40 Derrubou um Vai rajar o diabólico Ali com aquela roupa Do demônio Os caras foram Praticamente eliminados E Boia Então rapaziada O vídeo de hoje Foi isso Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o likezão Compartilha o vídeo Tamo junto Hashtag 40k É nóis Valeu Fui